O senhor falou sobre a disciplina de ética profissional, que já é cobrada na primeira fase da OAB. Inclusive, depois da unificação do exame, que o exame passou a ser unificado nacionalmente, o artigo mais cobrado nessa disciplina é justamente o artigo 7º, que trata das prerrogativas do advogado, um artigo que já foi cobrado mais de 65 vezes. Em relação à alteração do currículo, do curso de direito, o Conselho Nacional de Educação, no ano passado, realizou algumas alterações, incluindo a obrigatoriedade de algumas novas disciplinas, como direito previdenciário, direito eleitoral, e a gente imagina que no ano que vem, em 2021, a OAB deva adequar o exame de ordem a essa nova diretriz, incluindo essas novas disciplinas. O senhor acha que, caso essa proposta de terceira fase venha a ser aprovada pelo plano, já seria objeto nas próximas edições do ano de 2021? Eu acredito que ainda não, né? Eu acho que se o Conselho aprovar, será no final de 2021, e ainda com um certo tempo de adaptação e etc. O importante para nós era que a Escola Nacional, que a ESA Nacional, implantasse a escola de prerrogativas. Mas, com um viés, você disse, Almir, do artigo 7º, o artigo 7º traça o elenco das prerrogativas. Isto é relativamente fácil de você assimilar, de qualquer pessoa assimilar. Nós precisamos complementar a este elenco os instrumentos de defesa, e eu acho que aí é que está a falha, aí é que está o desconhecimento. Se nós fizéssemos um curso apenas sobre o artigo 7º, este curso seria, se não, ali um aglomerado de palestras rápidas, não mais do que isso. O grande problema está na defesa. Quais são os instrumentos de defesa a esses direitos violados? Então, hoje, com a internet, fica bastante fácil detectar algumas coisas. Por exemplo, diante de uma possível ofensa de prerrogativas, a primeira defesa do advogado, da advogada, consigne em ata, senhor juiz, senhor promotor, senhor delegado, etc. Mas para que consignar em ata? O que ele fará com o tal fato consignado ou não em ata? Hoje, não precisa mais nem consignar em ata, porque o vídeo fala por si, a gravação do ato fala por si. O que fazer? Como ir à corrigedoria? Qual instrumento utilizar adequado? Qual instrumento processual adequado para ir à corrigedoria? Cabe correção parcial? Cabe uma correção específica no ato do magistrado? Porque se aquela ofensa não é única e exclusivamente direcionada a um profissional, mas a uma série deles, a um número maior deles, aí a correição seria parcial, seria uma correição da própria unidade jurisdicional onde essas ofensas estão sendo praticadas. Mas se é apenas um caso isolado, é uma correção específica, quando é que eu tenho que ir à corrigedoria do Estado, ou do tribunal, ou quando é que eu posso ir direto para o CNJ, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de segurança coletivo, enfim, é preciso dominar essas técnicas, porque as ofensas nós sabemos. Está ali, o artigo 7º é pequeno, é fácil até de decorar. Agora, o que falta mesmo é habilidades nos instrumentos de defesa, e sobretudo, coragem para fazer. Para que alguém possa defender as suas prerrogativas, é preciso ter coragem. Mas não é aquela coragem de valentia, não. É a coragem consciente de que defender prerrogativas não tem como consequência, como muitos pensam, infelizmente, a retaliação de quem está sob correção, de quem está sob a análise de ofender ou não uma prerrogativa. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti